Bom dia gente, eu vou fazer um tourzinho aqui no meu orquidário, mostrar para uma amiga que me pediu, ela falou assim, Wilson mostra para a gente os ambientes, como é que você monta a colocação das suas plantas, posicionamento, para que a gente tenha uma noção de como ter sucesso. Então eu vou tentar mostrar para vocês devagarinho, o meu orquidário de cima a baixo, mostrando que tudo que eu fiz no canal, as plantas ainda estão vivas, não fiz milagres, não fiz mágica, simplesmente tudo que eu mostrei nos vídeos é o que eu fiz realmente e as minhas plantas estão assim. Então vamos começar aqui, eu tenho um orquidário aqui de mais ou menos 2 metros de altura, aonde vai esse sombrite aí. O que acontece? Eu não colocaria jamais em 2 metros de altura, sendo tão fechado o meu orquidário, porque eu tenho uma parede ali de fundo, lá onde está as grades ali, é uma parede. Eu tenho um sobrado ali, que me atrapalha e muito na luminosidade. Tenho um outro sobrado aqui, que é da minha residência aqui, que também... Então eu só aproveito quando o sol começa a passar ali. Essa luminosidade é o sol, ele já está começando a dar luminosidade aqui, agora é por volta das 8 da manhã. Estou tentando fazer pela terceira vez esse vídeo, porque eu já tentei fazer às 6 e meia da manhã, os papagaios começaram a gritar e ficou uma barulheira, então eu desfiz e vou refazer. Então eu vou começar mostrando desde onde começa o meu orquidário até o final, ok? E vocês vão prestando atenção na luminosidade, como eu coloquei minhas plantas, tá? Para quem quer seguir esse sistema meu, ok? Onde eu afirmo que eu tenho sucesso. Eu mostrei que eu tinha colocado 18 plantas de orquídea nesse aro aí, mas só o que acontece? Olha o sol já batendo aí, 8 horas da manhã. E isso aí vai mais ou menos até 1 hora da tarde. É muito sol direto, muito tempo de sol direto. Então o que eu fiz? Eu coloquei uma grade ali no fundo, porque aqui eu vou montar um orquidário em cima desse telhadinho, porque eu não tenho mais espaço para colocar nada. Então eu estou bolando aqui um jeito de fazer um quadrado. Vou colocar um sombrite aí acima, vou colocar um todo, né? Colocar um sombrite para que eu ganhe mais espaço. Ali são 18 braçábulas plantadas, onde eu vou mostrar para vocês que acho que faz uns 10 dias que eu plantei essas plantas. Mas se vocês olharem, não sei se está dando para ver, vocês conseguem ver já as raízes novas vindo. Já estão começando a brotar as raízes. 15 dias, são raízes ainda que estão em formação. Está ok? Ali eu recebo o filtro desse pé de café do vizinho aí, está vendo? Então o sol entra, mas entra bem filtrado pelo pé de café. Está ok? Aqui eu tenho uma árvore, que é um bálsamo, chamam de mirra, só que ela é muito fraca. Como a ventania, isso aqui era bem fechado, quebrou o galho principal da árvore. Mas eu tenho aqui embaixo, Oncídio Sherry Baby. Tem uma folha amarela aí que é normal, está descartando do bubu traseiro. Mas olha, reparem que ela tem uma haste floral aí. Peguei essa biá hoje de manhã, já comendo alguma coisinha da haste floral, porque ela veio mesmo. Então ela já quebrou até a pontinha da haste floral, mas ainda vai dar floração. Eu tenho aqui do lado uma Comanara, que eu já mostrei floração, está pendurada aí. Tem um Oncídio ali, tem uma outra toceira de Tirsiflorum ali, que depois eu vou desfazer ela e fazer várias mudas. Aí descendo um pouco mais, eu tenho uma Enciclia Patens, plantada numa placa de madeira. Ó, esta noite choviu demais, então minhas plantas estão encharcadas. Desde as oito horas até mais ou menos umas quatro da madrugada caiu um temporal bravo aqui. Tá? Ó, e ela está com botõezinhos aqui, ó. Tá vendo? Mas a danada da Sabiá, ela desce aqui e vem comendo os botãozinhos. Entendeu? Ela não tem medo não. Ela vem pulando aí, ó. Ela desce aí e de vez em quando eu pego ela e chego perto e ela começa a... Reclama. Não atrapalha que eu estou almoçando. Sabe? Ela é folgada. Ó, tenho aqui uma Lodigese plantada em toquinho feito no canal. Alguém tem dúvida de alguma coisa aí, ó? Não tem enraizador, não tem hormônio, não tem nada. Olha a raiz. Olha lá dentro. Dá uma olhada nisso lá dentro. Olha, olha. Planta que já deu uma frente, duas frentes, três frentes, todas com espata floral. Tá vendo? Esta planta floresce com espata seca. Então, na época dela, essa espata vai estar seca, vai estufar e vai encher de botões. Mais acima aqui, ó, eu tenho a nossa skinny, Guariante skinny, plantada numa placa de madeira. Vocês conseguem visualizar aí o enraizamento? Essa planta me deu, se eu não me engano, de sete a nove frentes. Eu tenho aqui uma brácia plantada numa placa de madeira com um toquinho, olha lá. Ó, como é que está a brotação dessa planta, como é que está linda. Aqui eu tenho plantado num cachepô cheio de toquinhos. Olha lá dentro, como é que está essa planta. Ó, uma intermédia. Aqui eu tenho uma arrizoniana plantada num cachepô de cabo de vassoura. Alguém tem dúvida aí que está dando certo? Olha isso. Aqui eu tenho as encíclias. A amiga também perguntou sobre plantio de encíclias. Depois eu vou fazer um vídeo plantando umas encíclias. Tá? Essa daqui tem os bulbos gigantes porque elas são híbridos com a rande. Então, elas têm uns bulbos bem gigantes. Por isso que a rande tem um bulbo muito grande. E ela dá uma encícla bem grande. E muito bonita e cheirosa. Tá? Mas reparem, gente. Está tudo filtrado pela árvore. Olha o sol lá. Deixa eu ver se eu consigo. Olha o sol. Ele está filtrado, como se ela estivesse na natureza. Entendeu? Tenho várias plantas aí, ó. Penduradas. Logo abaixo, eu tenho mais plantas penduradas. Tem uma até que eu salvei com o meu fungicida. Base de bicarbonato e pinho sol. Dizem que é historinha para boi dormir. Mas está aqui, ó. Está vendo esse bubo aí com essa mancha seca? Foi aí que parou a canela seca. Daí para cima não tinha mais nada. Mas olha quanto bubo já nasceu. Olha quanto broto já nasceu. Tá? Desplantada num toquinho e acoplada num cachepô. Deem uma olhada nessa outra aguariante, a guatemalenses. Aqui, ó. Até eu preciso arrancar os matinhos aí. Porque chove, ela esbrota tudo. Ó, está tudo com espata floral. Também outra planta que floresce com espata seca. Elas não vão encher agora. Vão encher mais para o fim do ano. Entendeu? Ó. Deem uma olhada. Está vendo? A planta, ó. Esse aqui é o Psicopse papilo. Estava só uma mudinha aqui de trás. Aqui, ó. Olha como isso aqui já proliferou. Plantada numa placa, na horizontal. Olha aí. Está vendo? Mas vocês não vêem excesso de raízes aí, ó. É como eu falo, gente. Não precisa aquele montão de raiz para dizer que a planta está boa. Está bonita. Está brotando. Está indo bem. Não. A planta produz o que ela acha que é necessário para ela se alimentar e se nutrir. E se hidratar também. Deu para entender? Então, olha. Aqui está um pouco sombreado demais para essas plantas. Precisaria de mais luminosidade. Por isso é que eu vou construir ali em cima desse telhadinho um orquidário para levar algumas plantas que necessitam de mais luminosidade para que eu não perca a floração. Entendeu? Então, aqui o que eu tenho? Eu tenho um orquidário com sombrite. Ele tem aproximadamente 2 metros de altura. Eu não colocaria jamais plástico sobre esse orquidário de apenas 2 metros de altura. Por quê? Eu tenho uma parede ao fundo. Eu tenho um sobrado ao lado. Eu tenho um sobrado desse lado. Então, isso aqui viraria uma estufa muito quente por ele ser muito baixo. Então, eu deixo tudo aberto para que haja ventilação. Entendeu? E eu não cozinhe minhas plantas e nem fique dando porta para fungos. Porque fungos e bactérias gostam de lugar úmido e quente. Se eu colocar um plástico aqui, com o sol, esse plástico vai esquentar e vai manter tudo isso aqui quente. Conforme eu molho ou chove, fica tudo molhado e quente. É um prato cheio para pulgão, fungos e bactérias. Está ok? Abaixo, mais ou menos uns 50 centímetros abaixo, eu tenho várias plantas. Eu tenho valquerianas. Eu tenho soflonite cernua, que gosta de sol. Eu tenho aclande, eu tenho epidêndro, eu tenho dendróbios, eu tenho ametistoglossas crescendo ali. Sabe? Eu tenho esse dendróbio aqui que eu preciso desfazer ele, porque ele não flore de jeito nenhum. Porque ele só entossera, entossera, entossera. Eu tenho que separá-lo. Tá? Esse é o anósmo. Eu tenho aqui, ó, epidêndro. Aí, mais abaixo, agora vem a luminosidade para as catleias que a gente compra aí em gardens. São os híbridos. Tá vendo? Que é o 60%, 65%. Ó, tá aqui, ó. Na parte, ó, em cima tem o sombrite. Depois vem a primeira bateria de plantas que gostam de sol. Depois as que requerem um pouco menos de luminosidade. São essas daqui, ó, as catleias que a gente tem aí. Uma grande maioria de híbridos. Mas eu também tenho aqui, ó, laelia crispa, celogine, sabe? Eu tenho um bolt aqui, ó, de plantas aqui. Mas essas plantas requerem menos luminosidade. Estão acompanhando isso? É isso que eu quero passar para vocês. Agora, acima do orquidário, eu pus uma placa ali, ó. Reparem, tem encíclia. Perdão. Tem braçávulas. Todas ali, ó. Quando o sol chegar, mais ou menos, no posicionamento reto aqui, elas vão tomar sol. Mas elas gostam. São plantas, ó, encíclia, ó, lá, o epidêndro. Tudo aí, ó. Ó, tá vendo? E olha como estão bonitas as minhas plantas. Tá ok? Então, isso, isto é uma parte do meu orquidário. Então, como essa amiga queria saber os ambientes, é esse aqui, ó. Tá vendo? Um orquidário baixo, eu não sur... A não ser que ele tenha abertura dos quatro lados para receber ventilação. Aí, vocês podem cobrir. Mas, orquidário muito baixo, eu não cobriria com plástico. Porque eu criaria uma estufa muito quente e úmida. Dando oportunidade para propagação... Nossa, que trava a língua. De fungos, bactérias, pulgões e coxonilhas. Tá ok? A ventilação faz com que essas plantas sequem mais rápido. Entendeu? Então, ela ajuda muito a planta a não terem esses tipos de pragas e de doenças. Tá ok? Descendo um pouco mais... Descendo um pouco mais, eu chego aqui nessa região aqui, ó. Que está abaixo de uma laje, ó. Tá ok? Aqui eu tenho onde eu cultivo... Ó. Eu tenho aqui, lá elas purpuratas. Tá vendo? Eu tenho catleias aqui também. Sabe? Eu tenho dendróbio ali. Tá? Eu tenho maxilaria um pouco mais acima ali. Entendeu? Só que aqui tem um sombreamento já de 70%. Mas por quê? Porque essas plantas ainda estão em fase de crescimento e eu não tenho mais local para colocá-las. Mas elas estão indo muito bem. Vocês podem reparar. Olha a brotação da planta. Como é que está com ficou. Olha lá para trás, ó. Tá vendo? Olhem tudo. Eu quero que reparem em tudo. Porque isso aqui foram feitos no canal. Eu não fico fazendo mágica e depois... Cadê a mágica acontecendo? Cadê aquele montão de planta que fala, eu vou salvar, eu descobri a fórmula mágica. Cadê? Cadê? Já estão enterradas, né? Já deram um baixa no CPF. Aqui eu tenho outro que também está abaixo da laje, ó. Um pouquinho mais para frente para receber chuva. Aqui eu tenho oncídios. Aqui eu tenho braçábulas, mas com alta luminosidade. Entendeu? Não tem incidência de sol direto, mas tem uma alta luminosidade. Tá ok? Então, isso aqui ajuda muito as plantas a irem em frente. Tá ok? Então, vão reparando, conforme eu vou falando, na luminosidade principal. Tá? É o principal de todo esse vídeo. Vou mostrar para vocês a luminosidade. Onde se alcança a floração. Não é adubo que faz a orquídea florescer. É o sol. Tá ok? Aqui eu tenho mais plantas, aqui, ó. Numa luminosidade de 70%. Aqui abaixo, já é quase 80%. É bem sombreado aqui. Mas aqui eu tenho begônias, eu tenho folhagens, eu tenho lírios, que é da minha mãe. Eu tenho tudo aqui, ó. É onde eles, sim, desenvolvem e ficam bonitos assim. Se eu colocar isso aqui no sol, mato tudo. Morre tudo. Tá ok? Aqui eu tenho o famoso chifre de viado. Então, quer dizer, isso tudo me ajuda também na umidade. Conforme chove ou eu rego, essas plantas ficam molhadas e elas mantêm gotículas nas folhas. Essas gotículas se evaporam. Com isso, esse vapor vai pegando nas plantas e mantendo a famosa umidade ambiente. Gente, eu tenho aqui, ó, nessa luminosidade de 70% eu tenho gôngoras. Tenho maxilaria. Olha lá, porfirostele aqui, ó. Plantada em placa de chatinho. Tá vendo, ó? Olha como ela tá cheia de broto. Pera aí. Tá cheia de broto. Folhas novas, ó. Muito bonitas, ó. Tá vendo? Tenho aqui também mais gôngora. Dá uma olhada no enraizamento dessa planta. Aí vocês pensam que eu fico jogando ciacróp, rutex. Não, não uso isso não, gente. Só quando eu faço meu adubo, eu coloco uma tampinha. Mas é só isso, nunca mais. Porque eu não tenho necessidade daquele excesso de raízes. Sendo que minha planta... Dá uma olhada no bubo dessa bifrenária. Não tem nada aí, não. Ela tá aqui no tempo. Coloquei o meu adubo orgânico aí que eu ensinei no canal. Que eu vou... A semana que vem vai ter uma reprise aí de como eu faço o adubo orgânico. Tá ok? Pra quem quiser acompanhar. Ninguém é obrigado. Mas, olha isso. Dá uma olhada. Alguém tem dúvida que as plantas no toquinho, elas vão bem, enraizam? Dá uma olhada nessa vasta cabeleira de raízes. Olha, mais gôngora aqui, ó. Ó. Olha a brotação dessa gôngora. Entendeu? Então, o que que acontece? Reparem bastante. Aqui não pega incidência de sol, porque senão queimaria todas essas folhinhas finas. Entendeu? Então, aqui tem uma luminosidade de 70%. Porque, ó. O sol tá sendo bloqueado por essa laje e aquele sobrado. Então, aqui, ó. Que é um pouco mais alto, já recebe um pouco de sol. Ali estão minhas tigrinas e gutatas. Olha como elas são gigantes. Olha como tem brotação tudo gigante já crescendo aí. Tá ok? Então, essas necessitam de luminosidade. Por isso que é necessário vocês conhecerem a planta de vocês. Terem identificação. Quando, não só eu, como a maioria dos orquidófilos falam, mantenham suas plantas com identificação. Vocês vão saber, depois, numa pesquisazinha, onde essa planta tem que ser colocada. Numa alta luminosidade, numa média luminosidade, numa baixa luminosidade. Entendeu? Se ela requer mais água, se ela requer menos água. E por aí vai. Então, aqui eu tenho as gutatas e tigrinas. Descendo um pouco mais, eu tenho plantas aqui penduradas. Olha aqui, está vendo? Oncídeos, dendróbio. Mas olha o enraizamento dessas plantas. E mais uma vez, torna a repetir. Não uso ciacrópio. Não uso rutex. Não uso nada de enraizador. A não ser o que eu vou falar, quando eu mostrar o vídeo de adubação. Aquela pequena tampinha que eu faço e acabo produzindo, entre 2 kg a 3 kg de adubo, uma pequena tampinha. O que muitos usam, uma tampinha daquela, num litro de água, cada vez que vão fazer a adubação. Porque excesso de adubo se torna hormônio. Aí as plantas começam a jogar aquela imensidão de raízes e elas se tornam umas plantas viciadas. Agora aqui abaixo, vamos dizer assim, que é o local onde eu exponho, né? E eu curto a floração das minhas orquídeas. Ok? Muitas dessas são lá de cima do orquidário. Depois, quando elas florirem, levarei de novo para o mesmo local. Não fiquem mudando orquídeas de local. Tá ok? Então eu tenho aqui muitos oncídeos floridos. Tá vendo? Ó, variedade de oncídeo crispo. Eu tenho aqui, ó, Jorge King, florida, linda, maravilhosa. Eu tenho aqui, ó, Dendroxina, florido, ainda abrindo muito. Esses rabichos pontudos aí, são flores que ainda irão abrir. Ele está em fase de abertura. Eu tenho aqui, Denfal aberto. Eu tenho mais Denfal aqui. Eu tenho até bromélias. Só explicando uma coisa, gente. Tem muita gente, ai, que flor linda. Esse vermelho não é flor da bromélia, tá, gente? Isso aí a gente chama de inflorescência. Não é a flor. A flor, tá vendo esses pistilhos brancos que estão dentro? Depois eles vão abrir. Reparem que a bromélia está com água. Choveu a noite toda. É isso que ela gosta. Ela está com água em cima. Não nas raízes. Ela só está amarrada no toquinho aí, ó. Ela precisa desta água para sobreviver. E quando essas bolinhas brancas abrirem, isto será a verdadeira flor da bromélia. Esse vermelho não é flor, tá? É só um chamariz e uma proteção para a sua floração. Tá ok? Então, é isso. Espero que esse pequeno tour tenha dado uma noção de onde eu mantenho as minhas plantas para florirem, a luminosidade, tá ok? E como, se vocês repararem, 80% das minhas plantas são plantadas em tronquinhos. Para mim, o melhor substrato que uma orquídea gosta, tá ok? Porque eu acompanho a natureza, tá ok? E nada de excesso de umidade. Minhas plantas estão encharcadas decorrente de um temporal gigantesco que teve essa madrugada. Essa noite e madrugada. Tá ok? Então, minha amiga, espero ter ajudado vocês. Espero ter mostrado com o tour tudo o que eu faço aqui. Ao contrário de muitos aí que ficam falando que fazem mágica, mas a planta desaparece depois. Cadê a planta que fizeram a mágica? Essa é a pergunta que eu tenho para fazer. Em relação àquelas baboseiras que falam sobre cebola, alho, canela, açafrão, óleo mineral, banana, Gente, por favor, se conscientizem. Isso aí tudo, se servir para alguma coisa, é para plantas terrestres, tá ok? Para jardins, para plantas terrestres. Não para orquídeas, que são epífitas, tá ok? Por favor. E outra, tem canal grande aí tentando também criticar um pouco esse tipo de cultivo. Mas eu vou ser bem curte e grosso. Sai de cima do muro, amigão. Você é um excelente orquidófilo, mas você fez um vídeo, mas você ficou em cima do muro. Falou até com medo sobre essas situações. Não podemos deixar isso avançar. Nós que somos orquidófilos e sabemos realmente o que a orquidofilia significa e como ela tem que ser levada e cultivada. Tá ok? Gente, para quem usa esses tipos de coisas, reparem. Muitas vezes esse tipo de coisa funciona após vocês terem adubado com adubo real. Ou um adubo orgânico, ou um bocache, ou um rimitsu, ou um foliar, ou um osmocote, um basacote. Aí vocês veem isso e jogam na planta. A planta já está adubada. Ela demora um tempo para mostrar que o adubo está funcionando. Aí quando ele funciona, vocês não vão dar valor ao adubo. Vocês vão dar valor à água de cebola, ao açafrão, à canela, à banana, ao que vier, sabe? Isso é errado. É errado. A planta não precisa desse excesso de besteiras. Tem o seu adubo tradicional, o orgânico, ou o foliar. E mantém aquilo, gente. E paciência. Acerta em luminosidade, acerta em rega, acerta em substrato. E vocês não precisarão desses tipos de mágicas. Porque planta... É muita mentira dizer que a planta enraizou decorrente daquilo. Não, a planta enraizou porque chegou na época dela de enraizar. A planta enraizou porque o seu adubo fez efeito, não aquela porcaria. Entendeu? A planta vai florir se você acertar a luminosidade. Aí você terá floração. Não existe esse negócio. Coloque isso e a planta vai enraizar demais. Coloque aquilo e sua planta vai florir o ano inteiro. Coloque isso e você verá brotações enormes. Não, a planta tem períodos e tempos certos. Ela tem tempo para florir, tempo para enraizar, tempo para brotar. Não é decorrente dessas mágicas mentirosas. Mentirosas de pessoas que não têm escrúpulo e ficam inventando só para lacrar na internet. Assim como muitos têm feito na nossa política. Mentiras, calúnias e criando de um país uma verdadeira guerra. Onde os nossos adolescentes estão se tornando soldados do mal. Infelizmente. É só repararem o que estão acontecendo nas escolas. Mas esse não é assunto de agora. O assunto foi mostrar o meu orquidário. O ambiente que eu mantenho minhas plantas. E falar para vocês. Que gente, querem ter sucesso? Querem realmente ter sucesso? Façam o simples. Façam o básico. Mantenham suas plantas. Com cuidado. E acima de tudo, acima de tudo, paciência com a sua planta. Não é da noite para o dia que elas vão soltar essas raízes. Não é da noite para o dia que elas vão vir com brotação e haste floral. Tá ok? Não, nada é da noite para o dia. A orquídea é lenta. Mas ela, quando ela pega no breu, vocês começam a ver resultados. Não fiquem indo atrás desses falsos orquidófilos. Que por infelizmente, infelizmente, tem, arrastam centenas de milhares de seguidores. Pelas suas orientações que, supostamente, sem confirmação nenhuma, porque eles não mostram o resultado, que aquilo vai fazer mágica. É mentira. Chamo de mentirosos esses caras que ficam falando que água de cebola vai fazer sua planta enraizar, brotar. Que água com alho, água com babosa, detergente, óleo mineral, vai matar a coxonilha. Vai ir na sua planta junto. Porque o óleo asfixia a planta. Não façam isso. E orquidófilos profissionais, que têm conhecimento, realmente, tomem um pouquinho de juízo. Saiam de cima do muro. Protejam a orquidofilia. Não deixe que a orquidofilia entre no mesmo sistema que o Brasil entrou. Em matéria de política, de maldade, de ruindade. Entendeu? Para que as pessoas não fiquem se desviando do caminho correto e fazendo só coisas erradas. Ajudem. Ajudem a orquidofilia. E saiam de cima do muro. Quando tiverem que falar, falem com convicção. Falem com firmeza. Não fiquem com medinho que aqueles seguidores que vão naquele canal não sigam você. Entendeu? Já que vocês tanto alegam que não vivem disso, que não precisa de visualização. Pelo menos, hajam com... Como que eu posso dizer assim? Com dignidade. Defendam a orquidofilia verdadeira. Tá ok? Gente, não estou dizendo para vocês saírem comprando adubos caros. Não. Tem vários ensinamentos de adubos caseiros que fazem muito efeito. Mas esse de cebola, etc, etc, canela, açafrão, alho. Isto não funciona. Eles são adubos orgânicos quando em decomposição na terra. Não na matéria orgânica que nós usamos, no substrato que usamos. Em nossas orquídeas. Isto é prejudicial à sua orquídea. Tá ok? E não sei nem mais o que falar. Não sei mais nem o que falar para tentar orientar vocês. Espero que vocês tenham prestado atenção. Principalmente minha amiga. Nos ambientes. Aqui é 50%. Aqui mais abaixo já é 60% a 65%. Entendeu? E quanto mais vai ficando mais escuro do que isso, chegamos a 70%. O meu orquidário está sobre uma, vamos dizer assim, um filtro além do sombrite de bananeiras e coisas que está prejudicando. Depois eu preciso limpar porque essas bananeiras elas são ornamentais. Muitas já deram flores e ainda continuam com as folhas já todas rasgadas ali. Eu preciso cortar para que entre um pouco mais de sol. Porque depois que ela flore, ela depois morre. Entendeu? Então, já que ela floriu, eu já posso cortá-la que virá outra futuramente. Tá ok? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Entendido que os ambientes aqui são assim. E eu mostrei, bem dizer, o meu orquidário todo, tá? Mostrei todas as plantas que eu já plantei aqui no orquidário, no canal. Mostrei para vocês, tá? Que ó, eu tenho resultado. E eu não uso nada dessas baboseiras que ficam falando aí. Tá ok? Acertem o cultivo, acertem uma adubação, por mais simples que seja, mas acertem e acertem o substrato. E vocês terão este sucesso aí. Aqui é a parte onde eu exponho as minhas orquídeas para que alegre o meu dia. Me incentive a ser um melhor orquidófilo e dar o cuidado que elas dão, que elas precisam. Porque elas me dão esse tipo de retorno que agrada o meu coração. E é o de muitos que vêm aí e amam a orquidofilia. Tá ok? Fiquem com Deus. Me desculpem de eu falar as verdades, mas alguém tem que falar e não ficar sentado só em cima do muro balançando as perninhas. E depois falar, ah, isso aí não funciona não, viu gente? Mas fala com medo. Reparem que a pessoa fala com medo. Porque está com medo de perder inscritos. Eu não tenho esse medo. Porque eu estou aqui, sim, para combater essas fake news, essas mentiras que falam da orquidofilia e que só vão destruindo a orquidofilia e matando a planta de quem realmente quer aprender alguma coisa. Então parem de se basear no, ah, eu tenho alho, ah, eu tenho cebola, ah, eu tenho safrão. Isso é tudo uma técnica, uma tática de mau caráter para se ganhar likes, visualizações, inscrições. Entendeu? Aquilo não funciona. Tá ok? Fiquem com Deus. Um beijo no coração e mais uma vez espero ter ajudado vocês dando um tour e falando mais um pouquinho sobre o que eu penso de todas essas asneiras que esses moleques que não tem responsabilidade nenhuma estão falando na internet. Tá ok? E orquidófilos profissionais que realmente tem conhecimento saiam de cima do muro. Fiquem com Deus. Um beijo no coração e até uma próxima. Se Deus assim nos permitir. Tchau gente. Um beijo no coração de cada um.